Música Cruzamento, o balão, olha o gol, olha o gol! Luan faz milagre! Partiu pra bola, colocou na área, olha o toque! Luan, sozinho, cara a cara, o Luan bateu essa bola pra fora! Música Música Em cima do jogador do Gama, a bola vai sobrando, vai invadindo a área, o Gama, olha a batida, Luan! A sobra, Luan de novo! Matou, foi o melhor goleiro do Canadá, o PRB 2023, né? Tem duas vezes sensacionais! Música Batata vai chegar, bateu, pode! Defendeu o goleiro Luan! A toque foi escolhida o melhor jogador em campo na última partida! Música Voltou pro Giovani dentro da área, bateu cruzado o Luan! Música Olha o Goiatuba chegando, vai pintar o primeiro, esquerdinha rolou de frente ali pro gol, arriscou, bateu, defendeu o Luan! Música A bola chega pro Frank, contra-ataque do Pranodina, Frank prendeu, vai tentar a batida, Luan! Música Olha o cruzamento de novo, vai na área de cabeça, ela sobrou, salvo o goleiro Luan! Música 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 Ai o esquerdinha, aí é perigoso, infiltrou a grande área, vai pintar o primeiro, pé esquerdo bateu, defendeu o Luan! Música Música Bom passo, William, cruzou, tira a defesa para lá, mas sobrando, defende o goleiro, olha o rebote, salva a defesa! Oh, on we'll go! Oh, on we'll go! E aí está de longe o batalho de esquerda do Luan, olha lá, vai vir da primeira batida, Luan! E aí está de longe o batalho de esquerda do Luan, olha lá, vai vir da primeira batida do Luan! 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 Luan!